Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei no jardim para ver como que estão as flores. Já começo aqui com a Blue Boy. Olha que linda! Essa Blue Boy é um sucesso pessoal. Olha que linda! Ela é toda desenhada. Um perfume maravilhoso. Linda! A primeira flor dela que abriu nessa temporada. E aqui eu quero mostrar para vocês a Beijinho Doce. Essa planta que eu batizei, a primeira planta que eu batizei, ela é encantadora. É uma pena que eu não consigo mostrar para vocês a cor real dessa planta. Ela é um vermelho ardente. Um vermelho bem aberto, ardente, sabe? E ela tem contornos de negro e um leve risco preto no meio da pétala. Aqui dá para ver melhor. E ela abre assim. É uma planta linda. Ela é uma planta de semente, olha. Que linda! Esse caldex bem redondinho. Está toda cheia de galhos, olha. E está essa cor maravilhosa. Agora eu estou quase conseguindo pegar a cor dela. Eu vou tentar reproduzir em uma foto e vou deixar no vídeo a cor exata dessa planta. É linda, é um vermelho muito forte, um vermelho ardente, um vermelho fogo, sabe? Muito linda, linda, linda. Que sorte que eu tive, hein? E olha, aqui tem algodão doce, pessoal. Quem não conhece algodão doce, aqui está ela. É um lançamento de 2021 da Estância Vitória. Ela é uma flor bem maior, mas como o meu cavalinho aqui é pequeno, então ela saiu menor assim. Mas ela vai crescer conforme o cavalo for aumentando, a flor vai ficando mais forte, mais viçosa. Ela é um leve amarelinho, leve amareladinho. Não pegou o sol ainda. Eu acredito que quando pega sol, ela deve ficar meio branca mesmo. Ó, então é uma planta linda, algodão doce. E aqui é a que vocês já conhecem, mangostinho. M9 vira buquê, ó. A M9, ela vira um buquê, pessoal. Olha o desenho dessa planta. Isso não é uma obra do Criador? Quem, qual ser humano consegue pintar tão lindo e tão perfeito um ser vivo como essa planta? Então, quando a gente sai assim no jardim, a gente conversa com as flores e medita em Deus. Na beleza do nosso Criador. Olha que linda ainda que tá a Dama da Noite. As flores, essas flores aqui já tem uma semana. Ó, uma semana. Como eu tenho colocado aqui sempre o guarda-sol, ela permanece, pessoal. A cor deu uma desbotadinha de velha, mas não do sol. Olha que linda. Ó, aqui, essas são flores mais novas, ó. Dama da Noite é uma planta espetacular. A aurora, a aurora deu show de amarelo. Fez uma nuvem amarela aqui já faz horas. Tá cheia de botões vindo ainda. Então, é uma época de muita floração. E a bridal, ó, tá querendo apavorar de novo a bridal. Olha ali os cachinhos embaixo também, ó. Tá, vai vir bonita. E essa planta aqui, eu sou encantada, pessoal. Essa planta é a Steele. Ela é um vermelho, quando ela vai desabrochando assim, ó. Ela é um vermelho negro, sabe? Ó, um vermelho negro. Aí, na medida que ela vai abrindo, ela vai ficando um vermelho vivo. Um vermelho ardente também. Olha só. Ó. Essa planta é linda demais. Muito linda. Olha isso. A hora que abrir todas essas flores, vai ficar um espetáculo. E essa é a felicidade nossa que cultiva a rosa do deserto. E essa simples, que também não deixam de ser maravilhosas, flores singelas. Essa planta aqui, ela não é um rosa. Pessoal, quando ela abre, ela é um vermelho também. Aí, ela vai ficando meio pink, assim, vai dando uma desbotada. Olha que linda essa planta. Olha que linda essa planta. Essa planta é ótima em semente. Ela vem em vagos enormes. E pra fazer semente, essa planta é maravilhosa. fácil. Só basta um toque pra polonizar ela. Eu plantei ela nesse vaso, ó. Embelezou. Não é um vaso ideal pra rosa do deserto. Porque ele é perigoso. Tem que estar de olho, ver se tá tendo drenagem ali. Mas, eu tô cuidando bastante dela, né? E ele não é um vaso muito grande, ó. Ó a minha mão. Tá vendo? Ele não é um vaso grande. Então, eu plantei aqui pra embelezar mesmo. Mas, o ideal pra rosa do deserto são bacias, né, pessoal? As bacias são ideais. Mas, a gente quer arriscar, né? Olha que linda. É linda demais essa planta. Essa também faz parte das minhas primeiras plantas de semente. Então, tô aqui. Não deixo de mostrar pra vocês essa lindona aqui também. Essa daqui. Olha isso. Que planta, que floriu. Olha. Tá linda, linda, linda. Uma árvore toda florida. Ó. Maravilhosa. E aí, pessoal? Essa é um passeio no jardim hoje pela manhã. Pra alegar a nossa alma, né? E mostrar pra vocês aqui. Algumas das minhas flores que estão abertas. Umas que eu batizei. Espero que tenham gostado. E a todos vocês. Um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Tchau. Música Amém.